Música, Senhor e de você, da versão do Rata Negra Música, Senhor e de você Música, Senhor e de você Olá minha galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez Agradecendo, como sempre, a Deus primeiramente, obrigado meu Deus Mais essa oportunidade de estar aqui gravando para vocês A todos inscritos no meu canal, meu muito obrigado Aos novatos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos E meu muito obrigado também Então galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui A música Ciúmes de Você Na versão do Raça Negra Essa música eu conheci cantada por Roberto Então eu acho que, eu creio que seja de Roberto Essa música, né? Sempre está jovem guarda E o Raça Negra regravou aí As antigas aí também Então, vou trazer aqui na versão do Raça Negra Ciúmes de Você Música bem facinho galera, bem facinho As notas que eu vou levar aqui São as notas que vocês vão encontrar Elas cifradas lá no Google Tá bom? Então vocês pesquisam lá E vai ser a mesma coisa aqui, tá bom? Então, vamos para a videoaula Então galera Eu vou trazer para vocês aqui Como eu falei A música Ciúmes de Você Na versão do Raça Negra, né? E eu estou aqui levando aqui Eu estou com um ritmo aqui de Fast Bossa Esse ritmo é do próprio teclado galera Está no banco de ritmos aqui Latim No meu Meu teclado é o S700 Então está no banco de ritmos aqui Latim Eu selecionei aqui Latim E encontrei esse ritmo aqui Fast, está escrito Fast Bossa Mas eu creio que seja em inglês Fast, Fast Bossa É tipo um Bossa Nova, entendeu? Um Bossa, é um Bossa Tipo um samba bem É tipo um samba galera Então Estou aqui com um ritmo aqui de Fast Bossa Está escrito Fast F-A-S-T-B-O-S-S-A Fast Bossa Está aqui no banco de ritmos latim Do próprio teclado Esse é O teclado S700 Creio que esse ritmo tem nos teclados todos da Yamaha Tá bom? Agora onde está o banco que vai estar Eu não sei O meu está aqui no banco de ritmos latim Porque tem o banco de ritmos Tem pop rock Dos estilos do próprio teclado Daqui nos estilos Tem pop rock Tem balada Tem dança Tem swing, jazz RB, country Latim Entendeu? Então está aqui no banco de ritmos latim Do meu teclado Que é o S700 Então vamos lá galera Estou aqui com o ritmo de Fast Bossa O tempo está em 193 BPM O timbre que eu estou usando aqui É o Big Band Brass É do próprio teclado Está aqui no banco de timbres Aqui ó Brass Porque é igual Os outros Igual o ritmo aqui também Do próprio teclado Tem os timbres também Do próprio teclado Então aqui ó Voice Aqui é os timbres Então tem aqui piano Tem piano elétrico Tem string Tem guitarra Baixo Saxofone Flauta Então está aqui ó Brass Esse banco de timbres aqui Brass É onde está esse Big Band Brass Isso no teclado S700 Creio que na linha SX Fica bem fácil também de A linha S aliás né É bem fácil de localizar também Esses bancos aqui Mas enfim Vamos lá né Vocês pesquisem aí né Um bem parecido com esse Ó É tipo um trompete Um Como é que fala Um É um metal Entendeu? Então vocês pesquisem aí Se não encontrar esse mesmo timbre aqui Procura um parecido com esse Entendeu? Ou no banco de timbres de sopro É tipo sax Vocês vão Pode fazer com sax também Mas esse aqui é o timbre Big Band Brass Do próprio teclado E o ritmo aqui É O Fast Bossa O tempo está em 193 Então vamos lá galera Essa música Ela é bem facinho Ela está aqui ó Lá maior A sequência dela Lá maior Lá maior Ré maior Mi maior Depois vai ter um Fá sustentado menor E um Si menor Essas mesmas notas aqui Vai estar cifrada lá no Google Então vamos lá Lá maior Se você Amora Ré maior Mais um pouco Lá maior Eu fico louco Esperando Ré maior Por você Mi maior E digo Lá maior E não me preocupo Faço de ele menor Procuro uma desculpa Ré maior Todo mundo vê Mi maior Que é ciúmes Lá maior Ciúmes de você Faço de ele menor Ciúmes de você Si menor Ciúmes de você Mi maior Galera Esse Si menor aqui Se vocês quiserem Substituir ele Eu já não falo Pode ser também O pessoal Que já tem alguma noção O pessoal intermediário Quiser substituir esse Si menor Pelo Ré maior É menor Galera Fica mais Fica melhor Mais aconchegante O som E a galera iniciante A galera iniciante Se tiver dificuldade De fazer o Si menor Pode fazer o Ré maior As primeiras notas Que a gente aprende Geralmente é o Dó Sol Ré Então Para não fazer o Si menor É melhor fazer o Ré maior Lá no Cifra Cubo Vai estar o Si menor Mas vocês Podem excluir o Si menor Focar só no Ré maior Tipo aqui assim Lá maior Se você Lá maior Demora Ré maior Mais um pouco Lá maior Eu fico louco Esperando Ré maior Por você Mi maior E digo Lá maior E não me preocupo Faço o Tênis menor Procuro uma desculpa Em vez de fazer o Si menor Faz o Ré Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Mi maior Que é ciúmes Lá maior Ciúmes de você Faço o Tênis menor Ciúmes de você Aqui era para ser o Si menor Ciúmes de você Mas aqui eu estou fazendo o Ré Aqui ó Ciúmes de você Faço o Ré maior C Ciúmes de você Mi maior Só de ciúmes Lá maior Ciúmes de você Faço o Tênis menor Ciúmes de você Ré maior Lá no Cifra Cubo Vai ser um Si menor Tá bom? Mas vocês podem fazer o Ré Se quiser fazer o Si menor Também sem problema Ciúmes de você Ciúmes de você Só de ciúmes Lá maior Ciúmes de você Faço o Tênis menor Ciúmes de você Si menor Ciúmes de você Galerinha Cuidado para não atrapalhar A explicação que eu estou dando aqui Para não confundir Tá bom? Eu quero simplificar Para ficar mais fácil para vocês Aqui eu fiz o Ré Depois fiz o Si menor Está embolando a explicação Mas não Eu estou falando que Tipo assim Nessa música Lá no Cifra Cubo Quando vocês pegarem as notas Lá vocês podem excluir Esse Si menor Mas na vaga De fazer o Si menor Vocês fazem o Ré maior Entendeu? Faz o Ré maior Que fica mais fácil para vocês E não tem muita necessidade Até porque O acorde de Si menor É quase a mesma coisa De Ré maior Entendeu? A escala é a mesma também Então tipo assim Não vai mudar quase nada Né? Então vocês podem fazer Em vez de fazer o Si menor Vocês fazem o Ré maior Agora está bom galera A sequência vai ser essa Lá maior Ré maior Mi maior Depois vai ter Lá no refrão Só de ciúmes Lá maior Ciúmes de você Faço o Tênis menor Ciúmes de você Faz o Ré maior Como eu falei Em vez de fazer o Si menor Faz o Ré maior Ciúmes de você Ciúmes de você Mi maior Pronto É só isso galerinha Eu vou passar agora Partir para o solo agora O solo galera Bem fácil Estou com o timbre De Big Band Braz Fazendo o acorde De Lá maior Você vai fazer aqui Mais uma vez Fazendo o acorde De Lá maior Quando fizer Na velocidade Correta Vai ficar assim Tá bom? Então vamos lá Fazendo aqui O Lá maior Vai cair no Ré maior Ré maior É aqui Tá bom? Quando eu falo a nota Eu falo a nota É na mão esquerda Tá bom? Então Quando eu não falo a nota É porque continua Naquela nota E se a galerinha iniciante Talvez tenha um pouco De dificuldade nisso aí Poxa Ele não falou mais a nota Ele falou a nota E depois parou Não falou mais É porque eu continuo Segurando aquela nota Tá bom galera? Eu vou falar agora Lá maior Então Se eu não falar Depois que eu falar Lá maior Se eu não falar mais É porque eu estou segurando Aquela nota ainda Então Lá maior Falei Lá maior Agora então A frase que eu estou fazendo aqui É porque eu estou segurando O acorde de Lá maior Vamos lá Lá maior Ré maior Mi maior Mais uma vez Vou voltar aqui Não me atrapalho Dando essas explicações Tem que fazer uma videoaula Só a teoria E outra a prática Mas vamos lá galerinha Vamos lá Eu tenho o maior prazer Em ensinar para vocês Galerinha Vamos lá Vamos lá Lá maior Cai no Ré maior Cai no Ré maior Mi maior Lá maior Mi maior Aí repete Quando fizer na velocidade correta Vai ficar assim Passa mais uma vez Bem detalhado Galera Lá maior Vai cair no Ré maior Vai cair no Ré maior Mi maior Daqui do Ré maior Pula para o Mi maior Mi maior Volta para o Lá maior Volta para o Mi maior Vai ficar assim Vai ficar assim Quando fizer na velocidade normal Vai ficar assim Lá maior Ré maior Mi maior Lá maior Mi maior Aí repete Lá maior Ré maior Ré maior Mi maior Lá maior Lá maior Lá maior Passa mais uma vez Galera Lá maior Ré maior Mi maior Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Mi maior E começa em Lá maior Fazendo a velocidade correta Vai ficar assim Galera Quando o sol está batido Vai ficar assim Lá maior Lá maior E aí É isso aí galerinha Essa foi a videoaula de hoje né Espero que tenham gostado E coloca nos comentários aí se vocês estão conseguindo fazer E comenta, compartilha o canal aí Para que outras pessoas tenham acesso A esse tipo de conteúdo né Curte, comenta, compartilha aí Nas suas redes sociais do canal aí E se inscreve no canal Principalmente se inscreve aí Ativa o sininho para receber novas notificações Do Youtube quando eu postar né Geralmente toda semana eu estou gravando vídeos né Galerinha como sempre eu peço para vocês A galera iniciante aí Focar em Nesse assunto aqui Sobre inversão de acordes Eu tenho vídeo aulas aí no canal aí Sobre isso aí Muito importante inversão de acordes Vocês não precisam muito se movimentar com Com os dedos aqui No acompanhamento Vocês Está numa nota Às vezes não precisa desmanchar a nota Por completa Para poder formar outra Às vezes é Simplesmente um dedo Que vocês acrescentam Ou que vocês tiram Então enfim É isso aí galera Inversão de acordes Essa foi a vídeo aula de hoje né Espero que tenham gostado E até a próxima Se Deus quiser Valeu